Neste vídeo teremos 11 questões de legislação educacional. Ouça e leia com atenção, se precisar pause o vídeo e anote sua resposta. Gabarito no final do vídeo. Boa sorte! Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal vai nos ajudar a crescer e fazer mais vídeos como este. E não esqueça de ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Obrigada! Questão 1 A Constituição Federal, CF, de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, em vigor apresentam os princípios e os fins da educação nacional, assim como o dever do Estado e dos pais em relação à educação. De acordo com essas informações, julgue os itens subsequentes. É função do Estado garantir o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na educação pública e, ou, privada. Certo ou errado? A Constituição Federal, CF, de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, em vigor apresentam os princípios e os fins da educação nacional, assim como o dever do Estado e dos pais em relação à educação. De acordo com essas informações, julgue os itens subsequentes. O Estado tem o dever de garantir educação escolar pública, obrigatória e gratuita, em todos os níveis de ensino. Certo ou errado? Questão 3 De acordo com a legislação que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, a educação básica, obrigatória e gratuita, em creches, para crianças de 0 a 6 anos de idade. Bê acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, de acordo com a capacidade de cada um. Cê atendimento educacional gratuito aos educandos com deficiência, de preferência em escolas exclusivamente destinadas à educação especial. Dê atendimento ao educando por meio de programas suplementares de material didático escolar, garantidos somente aos alunos da pré-escola e do ensino fundamental. É acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio exclusivamente àqueles educandos que estejam na idade apropriada para tais níveis. Questão 4 Na Lei de Diretrizes da Educação Nacional, nº 93941996, encontramos nos artigos 70 e 71 as especificações sobre as despesas para a manutenção e desenvolvimento do ensino e a consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis. São apresentadas, respectivamente, o que são as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e o que não o são. Sobre as despesas apresentadas nos artigos supracitados assinale a alternativa que contemple de forma correta as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, a remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação, concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas, obras de infraestrutura realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. b. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos, aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. c. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação, concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas, amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos do art. 70 da Lei nº 93941996. d. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação, programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Questão 5. À luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, assinale a alternativa que não apresenta possibilidade de trabalho do psicólogo escolar na educação superior. Há atividades de avaliação, aconselhamento, prevenção e remediação de problemas psicológicos nas instituições de nível superior. B. Auxílio no processo de seleção, orientação e planejamento da carreira dos alunos para que possam atender às necessidades do mercado e às próprias. Se atuar como pesquisador e participar de equipe de planejamento e avaliação de programas e objetivos educacionais d. Participar do planejamento administrativo e pedagógico da instituição, vissando a ações que reduzam a evasão escolar e forneçam indicadores de risco e êxito acadêmico é realizar atividade clínica, na forma de terapia individual, com professores e alunos, de modo a melhorar a saúde mental na instituição. Questão 6. No Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4º, destacam-se os seguintes aspectos, é dever da, da comunidade, da sociedade em geral e do assegurar, com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes a, a saúde, a alimentação, a educação, e a convivência familiar e. Preenchem as lacunas da frase acima, correta e respectivamente, a família poder público moradia escolar religiosa. b. Escola SUS Educação Habitacional c. Escola Conselho Tutelar Vida Comunitária d. Família Conselho Tutelar Moradia Escolar e. Família Poder Público Vida Comunitária Questão 7. Carla, de 11 anos de idade, com os pais destituídos do poder familiar, cresce em entidade de acolhimento institucional faz dois anos, sem nenhum interessado em sua adoção habilitado nos cadastros nacional ou internacional. Sensibilizado com a situação da criança, um advogado, que já possui três filhos, sendo um adotado, deseja acompanhar o desenvolvimento de Carla, auxiliando-a nos estudos e, a fim de criar vínculos com sua família, levando-a para casa nos feriados e férias escolares. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de que forma o advogado conseguirá obter a convivência temporária externa de Carla com sua família. a. Acolhimento Familiar b. Guarda Estatutária c. Tutela d. Apadrinhamento Questão 8. A vice-diretora, substituindo a diretora da unidade, iniciou a reunião com os pais apresentando a concepção de criança que norteia as ações da entidade. De acordo com a Resolução nº 5-09, criança é, a ser único e universal, abstrato e generalizável. Cabe ao educador ou cuidador legitimá-la enquanto um ser em crescimento, incapaz de agir, interagir, descobrir e transformar o mundo. Essas são habilidades dos adolescentes e adultos. b. Um ser passivo, desatento, incapaz de criar hipóteses sobre o seu ambiente, por isso precisa ser tutelado, dirigido, condicionado, ensinado. A construção do conhecimento e da autonomia se processa do individual para o social. Ser um sujeito que aprende sem ser ensinado, aprende sozinho, pela descoberta. Mas a descoberta não é solução para o problema de educação. Para fortalecer a cultura, é preciso transmitir, passar às crianças seu acúmulo de conhecimento, aptidões e práticas sociais e éticas. A instituição de educação infantil foi estabelecida para servir a esse propósito. Dê sujeito histórico e de direito que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Questão 9. Entendendo a proposta pedagógica da unidade ou projeto político-pedagógico como o plano orientador das ações da instituição, que define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nelas são educados e cuidados, a diretora criou estratégias para que ele fosse um processo de elaboração coletiva da comunidade escolar. Numas das reuniões para sua elaboração, foi necessária a conceituação de currículo. Sendo assim, é correto afirmar que, de acordo com a resolução número 5 barra 09, currículo é Há um guia de orientação que deve servir de base para discussões entre profissionais de um mesmo sistema de ensino ou no interior da instituição, na elaboração de seus projetos educativos, é um rol de conteúdos a serem desenvolvidos. B. O conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os cêbers das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. C. Um programa de conteúdos de disciplinas a serem seguidas pelos professores nas instituições educacionais. O objetivo de definir um currículo bem planejado é garantir a melhor oferta cultural que o sistema educacional possa apresentar aos alunos, priorizando os cêbers historicamente elaborados. Dê uma palavra que derivada do terno latino corruscarro, carruagem, significando um lugar no qual se corre. Seu uso metafórico em educação seria a busca de um caminho, uma direção, que orientaria o percurso para atingir certas finalidades. É um grupo sistemático de cursos ou sequência de matérias necessárias ao desenvolvimento cognitivo da criança. Questão 10. A Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, que define as diretrizes CARIC e Alars Nacionais Gerais para a Educação Básica, no artigo 9, determina que a escola de qualidade social adote como centralidade o estudante e a aprendizagem, o que pressupõe atendimento aos seguintes requisitos, e foco no projeto político-pedagógico, no gosto pela aprendizagem e na avaliação das aprendizagens como instrumento de contínua progressão dos estudantes. Segunda inter-relação entre organização do currículo, do trabalho pedagógico e da jornada de trabalho do professor, tendo como objetivo a aprendizagem do estudante. Terceira compatibilidade entre a proposta curricular e a infraestrutura entendida como espaço formativo dotado de efetiva disponibilidade de tempos para a sua utilização e acessibilidade. Quarta valorização dos profissionais da educação, com programa de formação continuada, critérios de acesso, permanência, remuneração compatível com a jornada de trabalho definida no projeto político-pedagógico. Quais estão corretas? a. Apenas e e segunda. b. Apenas terceira e quarta. c. Apenas e, segunda e terceira. d. Apenas segunda, terceira e quarta. e. Segunda, terceira e quarta. Questão 11. Sobre a formação básica comum e a parte diversificada, na educação básica, a Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, estabelece que, a. A base nacional comum e a parte diversificada se constituem em dois blocos distintos, com disciplinas específicas para cada uma dessas partes. b. A parte diversificada enriquece e complementa a base nacional comum, prevendo o estudante estudo das características regionais e locais da sociedade, exclusivamente no ensino médio. c. A parte diversificada pode ser organizada em temas gerais, na forma de eixos temáticos, selecionados colegiadamente pelos sistemas educativos ou pela unidade escolar. d. A língua espanhola faz parte da base nacional comum e é componente curricular obrigatório no ensino fundamental e no ensino médio. e. O conhecimento da realidade social e política, especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo da história e das culturas afro-brasileira e indígena, deve ser incluído na parte diversificada do ensino fundamental. Gabarito 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 E aí